Olá pessoal, aqui é o Renato Groff, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Ezra na Prática. E nesta aula vocês aprenderão como podemos automatizar testes de carga em workflows do GitHub Actions, utilizando para isso a ferramenta gratuita K6, uma alternativa oferecida pelo Grafana Labs. Vocês verão como podemos definir critérios para o sucesso ou não da execução desses testes, e a partir disso prosseguir com o Build e o Deployment automatizado das nossas aplicações. E como sempre, fico com o convite, se você ainda não segue o Ezra na Prática aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, sigam também o Ezra na Prática em outras redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn e também na descrição do vídeo vocês vão encontrar um desconto para a formação DevOps do Ezra na Prática, que é o treinamento mais completo hoje no mercado sobre Ezra DevOps e GitHub Actions. Vocês aprenderão muito sobre DevOps, sobre automação dentro dessa formação, há grupos para colaboração entre alunos e os instrutores, e além disso, vocês contarão com centenas de aulas, também dezenas de horas, cobrindo o uso de GitHub Actions e Azure DevOps com várias soluções de mercado. Serviços do Azure, Terraform, Kubernetes, Docker, Selenium e muito mais. Vamos lá então, pessoal! Então, pessoal, estamos aqui no site do K6. O K6 é uma iniciativa hoje mantida pela Grafana Labris, e vocês notarão a possibilidade de integração com várias tecnologias. Então, legal do K6, você escreve o teste em JavaScript, bastante simples, mas com vários recursos interessantes. O recurso que eu vou acabar focando bastante ao longo aqui do vídeo é esse threshold config, que permite que definamos critérios de sucesso ou falha nos testes. Então, para quem trabalha com automação, no caso aqui, está sendo demonstrado o GitHub Actions, acaba sendo muito interessante. Mas você vai ter integrações com Azure DevOps também, GraphQL, CircleCI, GitLab, Postman, Kafka, Datadog, New Relic, Visual Studio Code, o próprio Grafana. Está marcado aqui mais de 20 integrações. Então, é interessante você, muitas vezes, você achar teste de carga, aplicações web, mas ele permite, por exemplo, que você faça um teste de carga envolvendo o uso do Kafka, por exemplo. Então, é uma capacidade bastante interessante oferecida pelo K6. Ok, pessoal? E a ideia é nós vermos como podemos definir critérios para a execução K6 e para que o nosso workflow eventualmente até fale quando acontecerem problemas, foi configurado alguma coisa, alguma métrica, e essa métrica não é atendida. Então, nós consigamos interromper a execução e não proceder com um build ou mesmo um deployment. O deployment será de uma imagem no Docker Hub. Eu vou executar localmente aqui para que vocês vejam o que vai acontecer. Então, tem aqui uma aplicação de contagem de acessos, um site criado com .NET 6. Vou colocar aqui localhost 5000. Ok, eu deixei esse endereço especificado com essa porta no teste, mas eu vou executar aqui rapidamente para que vocês entendam a dinâmica aqui da aplicação e qual que é o problema na mesma. Deixo, então, acessar aqui o browser. Ok, então, valor 1, valor 2, 3, valor 4 dá erro, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. O que eu estou fazendo aqui? Eu coloquei uma exceção, foi uma falha aqui forçada para que caso seja um múltiplo de 8, o site retorne um erro. O que vai acontecer? Na prática, se isso acontece de 4 em 4, vamos ter aí uma taxa de 25% de falhas durante um teste de carga, no mínimo. E esse é um índice alto. Então, a ideia é justamente evitar que esse tipo de coisa ocorra. Então, vou dar um clear aqui, executar novamente aqui a nossa aplicação. O K6, o teste foi escrito, obviamente, em JavaScript. Então, deixa eu até mostrar aqui rapidamente para vocês. É um teste muito simples. Então, nós fizemos aqui o seguinte. Importamos aqui alguns módulos do K6, colocamos aqui uma duração de 10 segundos, 50 usuários simultâneos. E olha aqui, thresholds, HTTP REC failed. Uma taxa aqui inferior a 5%. Temos aí 25% de falhas. Então, esse threshold, esse limite aqui, esse critério de sucesso ou falha vai resultar em falha. Aqui, mandamos requisições HTTP. Então, para cada usuário que foi configurado aqui durante 10 segundos, vai ser executada essa função. Um sleep aqui de 1 segundo, dando um intervalo de espera de 1 segundo para envio de novas requisições. Ok, pessoal? Teste muito simples. Dá para colocar aqui várias métricas, ir muito além do que eu estou mostrando aqui. Ok? Beleza, então. Eu vou executar aqui K6, run, e coloco aqui, né, test site contagem, que é o JavaScript aqui com os nossos tests, né? Então, olha que interessante. Está chegando aí as requisições. Nós vemos aqui a aplicação web testando, né? Mas ele vai acusar aqui, né? Vocês podem notar que ele indicou falha aqui no PowerShell, né? No Windows Terminal. REC failed, ó, 25%, né? Então, tivemos aí justamente, né, essa métrica aqui que foi colocada lá com o threshold. Eu poderia usar alguma das outras métricas. É uma possibilidade, né? Você precisa avaliar qual critério que faz aí maior sentido para o load test, para o teste de carga que você está executando. Ok, beleza. O que nós vamos fazer agora? Vamos montar um workflow, automatizar o build de imagens da nossa aplicação, só que só vamos buildar imagem se os tests passarem, ok? Então, voltando aqui para o browser, vocês podem acessar esse conteúdo no GitHub da Azor na Prática. Temos aqui essa aplicação, né? Que inclui aqui teste, a aplicação e esse teste que nós vimos, né? Temos aqui também o seguinte, temos aqui o nosso workflow, né? Então, eu vou começar aqui fazendo um fork, né? Disso daqui, ok? Para uma organização aqui que eu uso para test, né? Então, está sendo feita uma cópia aqui. Maravilha, né? Ok, vamos criar aqui um workflow clicando em actions, né? Ele vai sugerir aqui docker, mas há uma infinidade aqui de tecnologias suportadas hoje pelo GitHub Actions com uma série de facilidades aí usando os virtual environments, né? Muita coisa já pré-instalada. Vale a pena vocês pesquisarem mais a respeito. Vamos usar aqui docker-mage mesmo. Vou chamar isso de anp-k6, beleza? Coloquei esse nome aqui para o nosso workflow. Vamos fazer o seguinte, vamos utilizar aqui o código que já está definido aqui, né? E eu vou explanar aí rapidamente com vocês o que está acontecendo nesse código. Então, o que é interessante aqui frisar, pessoal, esse workflow vai ser disparado quando tivermos pushes, né? Comits confirmados aí na nossa ambiente main ou por requests aprovados. Esses são os triggers, os gatilhos que disparam. Eu usei aqui variáveis de ambiente, né? Justamente para deixar um workflow parametrizado. Ele vai gerar aqui uma imagem chamada anp-site-contagem. Eu estou usando aqui um secret com o meu username, né? Mais abaixo eu uso novamente isso. Temos aqui variáveis identificando o diretório da aplicação, qual que é o diretório de testes. Então, isso acaba permitindo aí que nós trabalhemos de uma maneira parametrizada, simplificando bastante aí a execução, né? do que estamos fazendo. O importante aqui frisar, eu vou fazer aqui um publish da aplicação. Eu usei aqui, está dividido em dois jobs, testes e build, ok? E o que acontece? Vocês notarão aqui a presença, né? Dessa action checkout que fará uma cópia do nosso código, né? E essa cópia, pessoal, ela será no virtual environment que estamos usando aqui para esse job de testes, né? Temos também o job de build, né? Ele faz uma cópia também, porque precisamos disso depois para proceder com a geração da nossa imagem com o build aí da mesma, ok? E é interessante, vocês podem notar os caminhos aqui. Quando eu uso a action checkout, eu tenho uma cópia do conteúdo do meu repositório. Então, na prática, eu posso trabalhar com isso como se fosse um sistema de arquivos navegando aqui pelos diretórios, pelo conteúdo desse repositório no momento que é disparado o trigger que leva ao processamento do workflow, ok? Beleza, então. Aí, o que a gente vai fazer? Começa aqui, instalando essa versão .NET 6, o virtual environment aqui, o Ubuntu Latest, ainda não tem essa versão. Tem várias versões para instalar Znode, Python, .NET, Java, enfim. Vale a pena vocês consultarem, porque daí você acaba economizando tempo. Ele vai fazer um publish aqui com configurações e release e com o comando nohup, ele vai executar a aplicação em background. Eu não estou buildando ainda imagem para economizar tempo. Espero 10 segundos aqui para carregar a aplicação. Daí, o que eu faço? Via CUR, eu instalo aqui o K6. Baixo aqui o arquivo compactado, instalo com o npm, rodo aqui o K6 só para a gente certificar de que foi corretamente instalado, exibir as opções. Na sequência, rodo aqui os tests e termino aqui exibindo um arquivo de logs que foi configurado quando a gente executou a aplicação aqui em background, com esse comando nohup. Por que isso é útil? Você consegue saber se estão chegando as requisições na aplicação. De repente, seu workflow falha, mas falhou porque foi indevidamente configurado, ou seja, você não configurou direito isso. Ele vai acabar falhando sempre. Pode ser que alguém questione, poxa, há uma action aqui do K6 fornecida pela Grafana. Realmente existe essa action, mas temos aí uma limitação. Essa action faz uso de um container que tem a aplicação do K6 dentro dele. Só que essa aplicação não consegue, aqui no pipeline, acessar corretamente uma aplicação que está executando localmente. Então, nossa aplicação que vai ser testada, executando na porta 5.000, que nós já havíamos falado anteriormente. Então, está aqui, até configurei aqui essa variável de ambiente do AspNet Core para isso. Teríamos problemas com comunicação aí, já que o container vai estar apontando para algo e pensando que está dentro do ambiente do container, o que não é o caso. Se fosse algo externo publicado na nuvem, funcionava muito bem. O próprio pessoal do Grafana deu essa solução que eu indiquei aqui para vocês. o Grafana, o time do K6, beleza? Caso esse procedimento aqui passe, vai executar aqui o job de build, os steps aqui para o build. Caso fale, ele vai abortar a partir desse ponto. Mas como há um always aqui, ele executa isso sempre, independente de sucesso ou falha nos tests. Processo de build, né? Build a imagem, log no Docker Hub e finalmente faço o push aqui da imagem. Os secrets, né? Que estou usando aqui, já havia até comentado antes, eles podem ser definidos aqui, né? A nível de repositório, né? Ou mesmo até organização. Como eu uso sempre essas variáveis, usuário e senha, né? Que aponta aqui para o meu Docker Hub. Então, eu já deixei isso pré-configurado aí para não ter que redefinir. Ok? Então, estamos aqui, beleza? Eu vou comitar esse conteúdo, né? Esse workflow. Ele já vai iniciar aí a execução, né? Do nosso workflow. A ideia aqui, pessoal, é que aquilo que vimos localmente se repita, né? Então, os tests falem, né? Está instalando o ULOT.NET 6. Na sequência, vai executar a aplicação em background. Vai instalar o K6. E quando executar os tests com o K6, a gente quer que seja identificado aqui uma falha, né? Indicando que os nossos critérios não foram atendidos, né? Beleza. Então, vamos aguardar aí mais alguns instantes. Acho que já deve estar aqui na parte de execução dos tests. Aparentemente, está indo, né? Só que a gente sabe que deve ter aí alguma falha, né? Então, olha que interessante, né? Tivemos uma falha aqui. O job de build foi abortado. Só que ainda assim, tivemos aqui a parte de log de aplicação, porque está com a condition always, né? Então, você consegue colocar condições em um step, né? Dentro de um job para executar só quando haja sucesso, caso haja falha, error, né? Ou mesmo execute sempre, independente de sucesso ou falha. Você pode ter esse tipo de controle maior. Vamos observar aqui o K6, né? O resultado. Vocês podem ver, ó, 25% de falhas, o que a gente já sabia, né? E ele abortou o processo. Aqui o log da nossa aplicação, que nós já vimos pelo terminal também, né? Mas é interessante, porque você consegue ver que realmente as requisições estão chegando. Se nós observarmos, né? Esse workflow que está aqui, ele vai gerar uma imagem, né? Chamada, né? Eu coloquei aqui parametrizado em np.site.contagem. Não tivemos aqui nada até o momento com esse nome, né? E essa foi a primeira execução do nosso workflow. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos corrigir nosso código, né? Isso está aqui em site.contagem.pages. Temos aqui esse arquivo .cs, que corresponde aqui ao arquivo que processa requisições no index aqui do site, né? Coloquei aqui essa condição, justamente forçando uma situação de falha. Vou comentar isso, ok? Vamos comitar, beleza? A ideia é que ele execute aqui uma segunda vez, né? Notem aqui, ó, segunda execução. Ele coloca aqui. Estou usando o número de execução do workflow como o número da tag da imagem docker que será gerada, né? E agora nós esperamos que isso passe sem maiores problemas. Então, está instalando aí o .NET 6. Na sequência, ele vai proceder aí com o .NET 6. Já está executando a aplicação em background, né? Beleza? Está executando os testes. Vamos aguardar, né? Então, interessante. Ele está procedendo aí. Aparentemente, está legal, né? Vamos ver. Começou aqui o job de build. Excelente sinal. Se nós observarmos aqui os logs, por exemplo, agora, da aplicação que executou em background, por que executar a aplicação em background? Se não, vai ficar presa a execução como se estivéssemos fazendo isso em um terminal, né? E infinitamente o seu workflow não vai prosseguir. Por isso, usei o comando nohub. Mas, notem aqui, não há nada anormal nesses logs, né? A gente pode observar aqui também o resultado aqui do K6. Aparentemente, está tudo ok, né? 0% de falhas. Já está aí avançando aí no build, né? E, na sequência, ele já deve ter a nossa imagem publicada. Número de execução 2, beleza. Vamos dar aqui um refresh aqui no Docker Hub. E, beleza, deu certo. Eu gerei, na verdade, a tag 2 e a tag latest, né? Então, a convenção aí quando se trabalha com Docker. Mas, ele gerou aqui essas imagens para nós. Ou seja, só gerou porque a aplicação está sem falhas. Ok, pessoal? É isso, então. Agradeço aí por acompanharem essa aula. E, claro, fica o convite. Se inscrevam aqui no canal do YouTube do Ezra na Prática. Também nas redes sociais. Facebook, Instagram, LinkedIn também. E, fico com o convite, participem da formação DevOps do Ezra na Prática. O treinamento mais completo em língua portuguesa. Cobrindo Ezra DevOps e GitHub Actions. Mas, também, a integração dessas soluções de automação com várias tecnologias. Docker, Kubernetes. Tem muitos exemplos e aulas envolvendo testes. Terraform, serviços do Ezra, Linux, bancos de dados. Enfim, um treinamento aí que é útil para você que é de infraestrutura, desenvolvimento, bancos de dados. Trabalha com bancos de dados. Trabalha com machine learning, AI. É um profissional de DevOps. Ou mesmo, é um profissional de gerenciamento. O Ezra DevOps, por exemplo. E, mesmo, o GitHub Actions tem aí funcionalidades para gerenciamento ágil de projetos. Ok, pessoal? É isso, então. Muito obrigado.